Muito bem, pessoal, estamos de volta, hein? Esse é o nosso programa, a gente está conversando um pouquinho sobre esse e-book, você pode dar um download lá no heliopeixoto.com, e aí você vai dar esse título, o download, como escolher a direção certa e ser sempre bem-sucedido. E aqui está algo que eu coloquei super importante, são dicas práticas para desenvolver isso, gente, é super importante, uma mentalidade, uma mentalidade de acordo com a palavra de Deus, é a verdade sendo inserida dentro de mim e de você, e nós temos condições para então fazer a escolha, a escolha é certa, a direção que Deus mostra, a sua palavra é uma direção, ele mostra. Compartilhei alguns exemplos aqui no nosso último vídeo sobre esse conteúdo. Então, é possível, essa é a pergunta, ter pensamentos de Deus? Claro que sim, cara. É só quanto mais você botar o foco, ler a palavra, como você pode conhecer quem ele é, se eu não leio a sua palavra? Da importância de você ler a palavra, do que Deus tem a dizer, e uma boa parte, às vezes, do povo de Deus não lê a Bíblia, gente. Não pode. Nós temos que ler para conhecer a sua vontade. Legal? Então, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, disse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo, a mente da fundamentação da obra do Messias, da cruz do Calvário, cara. Quem eu sou em Cristo Jesus? Quem você é? Você entende sobre identidade? Recentemente fizemos aí uma série sobre andando na luz da nova criação. Ok? Então, são fundamentos que precisam estar dentro de mim. Eu não posso ser confundido pelas trevas. Eu acordo de manhã, eu sei quem eu sou. Eu posso estar sentindo o que for. mas eu sei que eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sei que Ele me amou, Ele continua me amando, Ele me salvou na cruz do Calvário. É a alegria que eu tenho. Não é uma alegria meramente humana, é a alegria do Espírito Santo. Está escrito. Já vou dar uma rodada aqui, que eu estou animado. É muito legal, gente. Isso acontece lá dentro, é o Espírito Santo. Ele vai batendo palma para a palavra. Não é para mim, não. É para a palavra. Aí Ele se mexe, Ele também roda dentro de mim e tal, e me dá um novo ânimo, me dá uma alegria verdadeira, te dá uma visão para você prosseguir. Então, vamos lá, vamos fazer essa perguntinha aí. Como é que eu tenho, pastoelio, pensamentos de Deus? Primeira coisa, vamos embora substituir, cara. Substitui a tua velha mentalidade. O que eu chamo de velha mentalidade? É a mentalidade do ser humano, da humanidade. Desse, como Paulo disse, esse homem exterior que se corrompe todos os dias, 2 Coríntios 4, 16. Está certo? É enfrentar dificuldades, lutas e problemas e tirar conclusões meramente humanas. Mas qual é a diferença? Nenhuma. Eu vou pensar como todo mundo pensa. Por isso está todo mundo no buraco. Legal? Fica desanimado. Por que não ver possibilidade de mudança? Mas espera aí, vamos conversar. Em Deus há possibilidade de mudança. Ele é o Deus que impossibilidade não tem no dicionário dEle. Ok, gente? Ele é o Deus do milagre. Nós cremos na manifestação de Deus. Então, eu preciso substituir de maneira contínua. Eu coloquei aqui, eu vou ler com você. Não sei se daí... Nós estamos filmando isso, você está aqui comigo, você está em condições de ler. Mas está escrito lá, todos nós vivemos pelo que pensamos. Mesmo que a gente não perceba isso. Mas é isso. Eu vivo por aquilo que eu penso. E aquilo que eu penso me faz agir dessa mesma forma. Ok? Se agirmos conforme os pensamentos carnais, pensamentos meramente humanos, nós teremos atitudes carnais também. Mas se nos enchermos de Deus, até transbordar, a velha mentalidade dará lugar à nova. Beleza? Então, eu vou me enchendo da verdade, eu vou botando para dentro, eu vou lendo, eu vou ouvindo, a fé vem pelo ouvir, eu vou ouvindo a respeito de Deus, sua palavra, eu vou... Papai, eu busco, eu busco, eu busco, eu leio, eu ouço, eu busco, eu leio, eu ouço e tal. O que você está fazendo? Você está fazendo uma transformação da tua mentalidade, como diz Romanos. E aí, o que acontece? Você vai botando para fora a velha mentalidade. É como se fosse isso. Imagine aqui que o teu copo está assim. Ok? E aí você vai botando uma nova água. Vamos colocar dessa forma como está escrito aqui. Substitua a sua velha mentalidade. Olha que legal. Substitua a sua velha mentalidade pela palavra de Deus. Vamos supor que a mentalidade atual que preenche esse copo seja ressentimento. Olha só, hein? Exemplos práticos, gente. Por isso que isso aqui tudo é prático. Não é não? Vingança, ganância, avareza, impulsividade, orgulho, egoísmo, agressividade, autopiedade, gente. Imaturidade. Quando a palavra de Deus entra, que tem como base ele mesmo, que é o amor, ele faz uma limpeza naquela mentalidade antiga e vai substituindo os pensamentos, os conceitos e as ideias carnais por tudo que Deus nos ensina. De uma maneira simples, você vai colocando para fora a velha mentalidade. Vai sendo renovado. Por isso que esse ato aqui tem que ser contínuo. Todos os dias. Para não permitir que a velha mentalidade domine. E daqui a pouco você tem o quê? Um copo cheio da verdade. Uma mentalidade cheia da verdade. Então ela já está dominando a sua maneira de viver. Ela já está dominando a sua maneira de falar e a sua maneira de agir. Legal? Dá um like nesse vídeo de hoje, por favor. E compartilha aí com seus amigos e pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.